Faltando menos de um mês para a volta às aulas, alguns pais estão aproveitando para comprar o material escolar com tranquilidade. E para quem quer economizar, pesquisar com antecedência pode ser o segredo. Veja só. O ano letivo para a maioria dos alunos catarinenses começa em fevereiro. Faltando poucos dias para o início das aulas, as livrarias e papelarias já estão abastecidas para atender o cliente. Nessa papelaria em Itajaí, a expectativa de vendas é positiva. A gente se prepara praticamente um ano todo para estar fazendo esse trabalho legal, para estar recebendo bem nossos clientes. Porque são praticamente 45 dias de fluxo intenso e o trabalho necessário para dar continuidade ao ano. Muitos pais de alunos já estão fazendo cotações e pesquisas. É o caso da Elisandra, que já está de olho nos materiais para o filho de 9 anos. E para ajudar na economia, deixou o menino em casa. É melhor em casa porque tem muitas opções, senão acaba levando sempre o mais caro. Hoje só uma olhadinha, né? Vendo os preços, como é que estão e vendo o melhor lugar para comprar, né? Muitos clientes acabam usando como estratégia vir um pouco antes até as papelarias para poder evitar filas e até mesmo economizar um bom dinheiro na hora da compra do material escolar. Se o pai vier aqui antes, com o tempo, agora por exemplo, é uma época boa até o dia 20, é uma época boa para ele vir, escolher seu material com calma, né? Ter esse material pronta entrega. Então fica muito melhor se ele vier antes do que deixar para a última hora. A Emanuela foi uma das clientes que preferiu comprar agora a deixar para a correria dos últimos dias que antecedem o início das aulas. E trouxe o Samuel, o filho de 11 anos, que ainda deu uma ajudinha para a mãe nas compras. E já estou comprando adiantado porque eu estou de férias, então para não deixar para a última hora, já vim hoje com ele. Ele é bem cauteloso, escolhe as coisas baratas para ajudar. Estamos aqui já terminando a nossa lista aqui. Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os materiais escolares em 2019 subiram em média 1,2% no acumulado do ano passado. E aí, economizar é palavra-chave para a Simone, que ganhou o apoio da filha. E no ponto necessário, lápis, caneta, caderno, lápis de couro, o básico, né? Aí depois, conforme for que der os valores, a gente vai para as outras coisas que não são tão necessárias, né? Prefiro coisa básica, assim. Caderno tudo de uma cor, estojo preto, coisa mais simples, sem muita coisa assim. E eu acho que é mais barato também.